muito bom dia pessoal do canal apaixonado por máquinas agrícolas pessoal ó o trator está na plantadeira e aí o que vocês me dizem será que vai prestar ou não vai a revisão do ônibus isso aí vamos saber na hora de replantar né vem rodando aí caindo com a carrinha rodinha aí vai saber se vai prestar ou aqui com 83 20 pessoal ó vou mostrar pra vocês aqui rodou bom só que tem um porém aqui ó tá vendo que as caixinhas tá com folga é porque pessoal porque aqui ela não tem as travinha algumas aqui ficou com barulho vou ter que revisar aquelas partes ali a rosca de adubo a brancadeira tá fechada fechei ela agora pouco aí aqui é os mínimos de detalhe agora ah um detalhe aqui pra vocês falta colocar a rodinha compactadora aqui aqui limita altura e a profundidade da semente tá aqui fecha o suco ali esse aqui o menino tá acabando ali ó algumas correntes tá meio ruim ó lembrando aí eu vou ter que trocar elas fazer substituição delas agora eu vou desmontar esses dois carrinhos fora tirar eles para fazer uma solda aqui nesse chassi aqui ó só que não é eu que vou fazer a solda é outro rapaz que vai vir e vai fazer a solda aqui eu vou engraxar depois eu vou engraxar esse esse engraxei aqui esse enrolamento dá um grau tá quase no jeito pessoal aí igual aqui ó vocês podem ver que as caixinhas não tá mexendo em nada ó tá vendo vem até aqui aí daqui pra cá ela começa a dar uma mexida aí aqui ó aqui ó aqui ó tem a a trava essa trava que eu usei da jondi que fura a peça é muito boa a original dela já é compreendi uma vez troquei tudo mas não compensa aqui ó o outro sou mais aqui é a da jondizinha aqui que fura trava belezinha agora aqui é só os mínimos detalhe arrumar botar o tubinho não para rodar ver algumas adaptação que eu vou fazer alguns ajustes fazer eu quero fazer uma modificação aqui ó com essas mangueiras quero trocar essas mangueiras tudo trocar ela assim minimizar ela pra pouca mangueira aqui nós tem dois retornos motor retorno motor retorno turbina e aqui tem o o motor né que tá ligado no comando 3 aqui tem um levante e aqui tem um transporte eu quero botar ligar o levante com o transporte com as duas mangueiras pra mim parar com essa ligação de ficar engatando desengatando que que eu faço eu vou usar isso aqui eu vou usar aqueles T só que aqueles T de ferro fazer um suporte assim aqui pra onde eles ficarem pra quando eu vou fazer o transporte eu só fecho ergo ela fecho o resisto que vai pro levante e abro o transporte aí ela fecha aí mesma coisa eu vou fazer esse do do cabeçalho aqui v seventeen é isso aí mano quem tá me ajudando vamo aqui vamo aqui 夜